Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho a trazer aqui um vídeo de recebidos lá da loja Gamis que é uma das três lojas que eu sempre falo aqui pra vocês, tá? Tá sempre chegando coisa de lá e eu sempre quando chega alguma coisa aqui eu venho mostrar pra vocês e desta vez chegou muita coisa, então eu vim mostrar aqui pra vocês as peças, lá no site vai ter fotinho de tudo, então se você quiser ver como que fica entra no site que tem fotinho lá, tá? Algumas peças estão no corpo e algumas peças estão no manequim, porque algumas peças não são pra mim então não me serve, então não tem como eu tirar no corpo, então eu coloquei no manequim, tá bom? Então eu vou mostrar aqui agora peça por peça pra vocês, eu tava ansiosa pra trazer aqui pra vocês pra mim poder, confesso que tem coisa que eu já usei aqui este mule azul aí chegou primeiro, eu já usei ele, tá? Bom, a loja Gamis é uma loja da China e tem muita coisa no site deles, então além dos links de todos os produtos que eu comprei eu vou deixar o link da loja pra você conhecer a loja, tem muita coisa linda e barata não é tudo que eu me lembro o preço que eu paguei, mas tem algumas coisas que eu me lembro, tipo essa bota aqui, meninas, eu paguei 5,99 dólares, tá? Este vestido aqui de tule bordado eu paguei 3,99 então tem muita coisa que eu lembro o preço, tem algumas coisas que eu não me lembro, não me recordo mas eu vou deixar os links todos aqui embaixo no bloco de informação pra quem quiser estar adquirindo, tá? Chegou tudo aqui em casa, eu não fui taxada e assim, essa época do ano tá muito rápido pra chegar as coisas então aproveita pra comprar agora porque tá chegando super rápido, tá? Então tem coisa minha chegando aí no prazo de uma semana, duas semanas, tá muito rápido então aproveita pra comprar agora Fique esperta porque tem muita coisa no site deles que o frete é grátis além de estar em promoção, o frete é grátis Então vale super a pena, tá? Então eu vou mostrar agora peça por peça pra vocês aqui pra vocês conseguirem verem todos os detalhes no vídeo, tá bom? Então, agora eu vou mostrando uma por uma e o que eu me recordar do preço que eu paguei eu vou falando aqui pra vocês, tá? As outras que eu não me lembrar, aí não tem como mas eu deixo o link pra vocês de tudo aqui embaixo no bloco de informação Então eu vou mostrar primeiro os sapatos tem fotinho lá no blog no pé pra vocês verem Meninas, olha esta bota Gente, olha isso Ela tem um salto mais grosso, tá? Não é tão alta Ela é toda de camurça Olha que graça Gente, eu amei essa bota Tava doida pra chegar pra chegar agora no frio pra eu poder usar Olha, ela é de cadarço Aqui é tudo de metal aqui na lateral E aí você tem duas opções com essa bota Ou você pode usar ela com o caninho mais alto assim E aqui por dentro, olha Ela é toda de espuminha Olha, que graça Tá vendo? Ou a outra opção que você tem é dobrar Inclusive ela tem a teste detalhe aqui atrás, olha Pra quando você dobrar E aí você dobra e usa ela cano baixinho Então você tem essas duas opções pra estar usando com essa bota Cano mais alto, né? Ou cano baixinho Você pode dobrar Lógico que ela não vai ficar assim, né meninas? A gente amarra certinho Ela fica super bonitinha Olha Você pode usar até com a língua pra cima Aí fica a seu critério Do jeito que você preferir Ela é linda essa bota Eu peguei na cor marrom Mas tem outras cores Eu não sei se ainda está em promoção Mas corre lá pra ver Porque se tiver vale super a pena Porque realmente Me surpreendeu O preço que eu paguei nesta bota 5,99 dólares Tá, pessoal? Então olha isso Aonde que você compra uma bota Por esse preço aqui Você não compra nunca Ela estava na promoção Você não paga mesmo, tá? Então eu só pego as coisas de promoção, tá? Então essa foi o primeiro sapato que eu recebi deles O segundo sapato foi essa sandália E antes que eu me esqueça Todos os sapatos vêm em caixa, tá? Pessoal Eu não estou mostrando aqui a caixa Eu tirei as caixas Mas todos eles vêm em caixa Dentro vem, olha Aqueles negocinhos pra não deixar mofar Então vem super bem embaladinho Todos os produtos deles E todos os sapatos vêm em caixa Pra você poder guardar depois Além da caixa Eles vêm tudo enroladinho Num saquinho Super bonitinho Vem, sabe? Mas eu já tiro Pra ficar mais fácil Só na hora de mostrar pra vocês, tá? Meninas Segundo sapato Eu preciso falar alguma coisa Dessa sandália? Ela é beige Tem esse salto Ela é bem alta Ela fica bem alta no pé Aí ela tem esse zíper aqui, olha Pra você conseguir colocar ela mais fácil Ela é um Pepitui aqui na frente E ela é toda de camurça Tá vendo? Olha E aqui na perna Meninas Olha isso Ela fica com esses elásticos Aqui como vocês viram A fotinho lá no blog Olha que show Dá pra desabotuar também Aqui se você quiser colocar por aqui, ó É tudo abotuadinho aqui Mas lógico Ó, tá vendo? Ele fica soltinho, ó Aí você vem e abotou Por isso que eles colocaram o zíper Só pra ficar mais fácil Na hora de você colocar ela no pé Olha aqui tudo Essa sandália É uma gladiadora, né? Porque ela fica amarrada Fica com essas tiras todas na perna Maravilhosa Qualidade top Amei essa sandália Gente, não usei Essa daqui eu não usei ainda Nem a bota, tá? Porque chegou Eu já vim gravar pra vocês Ah, tá Lembrando, olha O meu número aqui no Brasil É número 35 Quando é sandálias Sapatos assim Que ficam mais certinhos no pé Eu pego o número 37 Que fica super certo Quando é bota Ou tênis Eu pego o número 38 Porque como a gente usa com meia Então eu pego um número maior Só pra ficar melhor assim Não ficar muito apertado com a meia Mas se você tiver alguma dúvida De como comprar Qual o seu tamanho de pé No site deles Tem uma tabela Que você converte lá Ou tem as medidas Você tira a medida Com uma fita métrica no seu pé E vê qual que é o seu tamanho, tá? O meu, no meu caso Eu calço 35 aqui no Brasil E eu pego sempre o 37 deles 38 quando é bota e tênis, tá? E dá super certo pra mim O próximo sapato Eu sei que não é todo mundo Que gosta desse modelo de sapato Mas eu amo Já usei Já está usado Não aguentei Tá vendo? Ele é 37 Porque ele fica bem certinho no pé Meninas Todo de camurça Olha isso Olha Tem essas fitinhas Com esse detalhe aqui em dourado Dessa franjinha Tá vendo? Olha Gente, super bem acabadinho Olha Eu adoro esses mules Ele tem um salto É baixinho o salto dele E ele é super confortável Esse eu posso dizer E afirmar Porque eu já usei Acho que eu já usei Umas três vezes ele Porque ele é muito simples Tipo, você coloca uma roupa Sei lá Vou sair Vou no shopping Ali Dar uma passada no mercado Alguma coisa Você coloca ele no pé E você está bem vestida Porque olha que lindo esse sapato E tem outras cores dele Tá? Eu não recordo o preço desse Nem da sandália Mas eu vou deixar todos os links Pra vocês aqui embaixo No box de informação Ok? O próximo produto Não vai dar pra vocês Verem bem aqui Mas lá no blog Tem fotinho Explicando tudo E eu vou ver se eu coloco Pra vocês Uma Um vídeo mostrando Na cama Como que fica Eu não comprei Pra usar na cama Eu comprei Confesso que eu comprei Pra usar no meu sofá Como manta Mas ele é bem grande Que eu acabei colocando Até na minha cama É tipo um lenço Nossa Tem muitas estampas Eu peguei essa estampa De gato Com fundo branco Mas tem fundo preto Tem outros fundos Tem de gato Tem de tudo Que você imaginar Porque a gamisa Eles não vendem Só coisas de roupa Sabe? Sapato Bolsa Eles vendem Além de tudo isso Coisa pra casa Então lá na parte de casa Eu peguei essa coxa Que na verdade Pra mim virou uma coxa E olha o material É uma malha Mas ela não estica Tá vendo? Gente eu adorei E não dá pra vocês Verem a estampa Aqui certinho Mas eu vou deixar Uma fotinho Pra vocês mostrando Que eu achei o máximo Lá no site deles Tá falando que é pra pendurar Na parede Não é cortina Mas eu não sei Talvez lá fora Eles usem pra fazer divisórias Na China usa muito isso Lá nas casas Eles tem as casas pequenas E eles colocam panos Assim como divisórias Então eu acredito Que seja pra isso Que eles usem lá Mas aqui você pode usar Como lençol A minha cama É queen E vocês podem ver aí O tamanho que ficou Na minha cama Então é grande Pra caramba Vale super a pena Tá E eu comprei Pra usar como manta Mas acabei usando Na cama Até com um pouco de pelo Porque eu pus na cama Os gatos já subiram Hoje eu não pegaria Com fundo branco Nem preto Porque preto Aqui em casa Enche de pelo E branco Também suja muito rápido Porque meus gatos Sobem na cama Então eu pegaria Um bege Talvez Não sei Mas eu amei Eu quero Já quero um de cada estampa Porque tem muitas estampas Tem temático Tem muito Muito mesmo Então valeu super a pena Eu adorei isso daqui Achei que ia ser pequeno Pra usar como manta No fim Dá até pra usar como manta Se você quiser pôr no sofá Só que ele fica bem grande mesmo Então cobre praticamente Todo o sofá Então eu acabei Colocando na cama Que eu gostei bastante Do resultado Meninas eu vim aqui Só mostrar pra vocês Eu coloquei aqui Na minha cama Tá vendo A minha cama É um tamanho queen Ela não deu o tamanho inteiro Mas praticamente Faltou Acho que uns 20 centímetros Ali na parte de cima Da cama Faltou super pouquinho Deu super certo E olha que graça que fica Dá pra colocar no sofá também Dá pra colocar no sofá Como manta Mas eu acho que eu vou deixar Aqui na cama por enquanto Ai eu amei É pra ser minha gata Eu vou chamar ela aqui Pra fazer a participação especial Né merece E ela está aqui Fazendo participação especial Que eu comprei em homenagem A ela Gente é muito linda Ela vai me atacar Então meninas Eu só vim aqui Mostrar no vídeo Pra vocês Como que fica na cama Que é um tamanho Bem legal tá E o tecido dele Parece tecido de lençol Então fica bem bacana Pra usar na cama Eu gostei já Se você quiser até Colocar em elástico E usar como Como lençol Também Fica a seu critério tá Vamos as roupas Agora Meninas Comprei esse sobretudo Eu vou ter que tirar Fotinho pra vocês No manequim Ele tá amarrotado Tá Eu não passei ele ainda Ele é um tamanho P Só que assim Tava em promoção E aí eu peguei Pra me dar de presente Porque pra mim Não serve o tamanho P Só que assim Só o tamanho P Estava em promoção Tá E só tinha Essa cor Então era só essa cor E só o tamanho P E tava saindo Por R$5,99 Também Olha isso Esse sobretudo O tecido dele É um Oxford Deixa eu tirar o zoom Ó Ele é de Oxford Ele é todo forrado Por dentro Com alpaceda Tá vendo Ó Tamanho aqui ó Tamanho S Aí Aqui a manguinha dele É uma manguinha mais fofinha Manga longa Mas não serve pra mim Porque se servisse pra mim Eu ia ficar pra mim Sério Porque é muito barato Ele tem aqui Olha O bolso Ó Tem esse detalhe aqui Em viés É só um detalhe E aí ele vem com esses Seis botões dourados Aqui Que falaram o que Aí você botou Ó Ele fica maravilhoso Ó Eu não vou botar tudo Mas olha isso Ele é lindo E ele é bem compridinho Tá vendo Fica lindo pra usar com bota Agora no frio Detalhe que ele não é tão quente É Esse Oxford Ele é um Oxford fino E ele é forrado com alpaceda Não é um Não é um sobretudo Tão quente Tá Pena que só tinha Tamanho P Por isso que estava em promoção Só tinha esse tamanho Na promoção Tem daí Fora da promoção Eu não sei qual é o preço Fora da promoção Mas eu peguei Pra dar de presente Eu até peguei Achando assim Não vai servir Vai servir Mas infelizmente Não serviu Então eu vou dar de presente Mesmo Tá Eu amei Eu achei lindo A cor Nossa maravilhoso E ele não é quente Não é tão quente Porque aqui no Brasil Não faz tanto frio Né Então ainda bem Que eles pensam nisso E não fazem tudo Com aqueles tecidos Muito pesados Que eles usam lá Porque senão a gente Ia acabar nem usando Aqui no Brasil Né Pelo menos aqui na região Onde eu moro Não faz frio suficiente Eu moro em Campinas Não faz frio suficiente Pra usar coisas muito pesadas Talvez lá no sul Até faça Né Eu já morei uma época lá E lá realmente É bem mais frio do que aqui Mas aqui Realmente Não faz frio Pra usar roupas Muito pesadas O próximo produto Essa blusinha Essa eu lembro o valor Me arrependi Porque na hora Que eu fui comprar Eu até tinha pegado quatro Uma de cada cor Porque tem Acho que Nossa Tem mais de dez cores A blusinha Aí eu falei Melhor esperar chegar Vai com o negócio Por R$1,99 Aí eu falei Fiquei meio assim Meninas R$1,99 Devia ter pegado mais Agora Ela é de malinha Tá vendo E aí ela tem Esses botõezinhos Aqui na frente Ela é manga longa E olha Essa manga Ela tem esse detalhe Aqui Em gripe Ó Gente Eu devia ter pegado Uma de cada cor Me arrependi De verdade Me arrependi Porque R$1,99 Numa blusinha dessa Gente Ai meu Deus Deixa eu ver o tamanho Que eu peguei dela Pra falar pra vocês Não tá marcado aqui Olha Eu acho que é tamanho único Porque não está marcado Ou é tamanho único Se você olhar lá no site E não tiver tamanho único Eu também Eu compro tudo Geralmente M Pra mim Quando é pra mim É M Tá Que nem Aquele Sobretudo que eu acabei De mostrar pra vocês Não é pra mim Então ele é um tamanho P O P já não me serve Até serve Tá Eu uso aqui no Brasil 40 Só que eu tenho Um sério problema Porque quando eu engordo A primeira coisa que engorda em mim Acreditem É meu braço E meu braço vai ficando Uma bolotinha Então tudo Serve no corpo Mas no braço Não serve Fica apertado Então o problema do sobretudo Ele fecha Aqui no meu peito Porque eu coloquei por cima Botuei pra ver Ele fecha O problema é o braço Meninas É o braço Vocês acreditam Que não entra no meu braço Meu braço é gordinho E não entra Tá Então Essa daqui Foi outro produto Que eu peguei Que eu paguei R$1,99 Essa eu me recordo Porque quando chegou E eu vi a qualidade Eu falei Meu Deus Por que eu não peguei Uma de cada cor Por R$1,99 Nunca mais na vida Né O próximo produto Também é roupa Deixa eu ver Que tamanho Que tamanho Que é Ele veio sem tamanho Também Mas ou é tamanho Ah não É tamanho M Falei Esse é pra mim Então tá vendo Tamanho M Eu não tirei fotinho No corpo desse daqui Eu tirei lá no manequim Pra vocês verem Como que fica Tá Mas esse daqui É pra mim Ele é um vestido Ele é Tomara que caia Aí ele é de crepe Ó Tá vendo Que vocês conseguem Ver bem aqui O O Trabalhadinho do crepe Aí ele tem Essa manguinha Que fica aqui Caída Tá Nas costas Olha Ele tem um zíper Invisível Pra você vestir Ele é longo E aqui na frente Ele tem essa fenda Só de um lado Tá vendo Olha A fenda abre aqui Só de um lado E ele é lindo Eu amei Eu não tirei fotinho No corpo Porque eu vou ter que pensar Em alguma coisa Que ou eu tiro Essa manguinha Ficou apertada Acabei de falar pra vocês O problema é meu braço E ficou apertado demais Esse elástico Aqui no meu braço Ficou cortando Não ficou legal Então eu vou ter que tirar Esse elástico E colocar de novo Ou tirar a manguinha Eu não sei ainda Tá Mas eu vou ter que fazer Alguma coisa Por isso que eu não tirei Fotinho no corpo Mas no corpo Ele serviu perfeitamente Ficou até um pouco Larguinha aqui Na cintura Mas o meu probleminha Do braço Tá uma coisa Se alguém tiver alguma dica De como emagrecer O braço Vocês me dão Porque Gente Meu braço é muito gordo Eu não sei o que acontece O próximo vestido Também não é pra mim É um tamanho P Tá vendo Ele não me serve Tá Ele fica apertado No meu busto Então esse daqui Não Nem Eu até tentei enfiar Em mim Mas não serve Esse daqui Que eu paguei 3,99 Tá Eu me recordo bem E ele É um setim Não tem elastano A saia dele Tem toda essa estampa Aqui de borboleta A saia dele É bem rodadinha Na parte das costas Olha Também tem a estampa De borboleta Na parte aqui de cima Tem um zíper invisível E ele é uma graça Pena que não me serve Né E esse daqui Também é outro caso De peça Que tava na promoção Porque só tinha O tamanho P Porque senão Eu tinha pegado pra mim Né Tamanho M Mas não tinha Só tinha o tamanho P E por 3,99 Eu falei Meu Vou comprar Muito barato Não paga nem o zíper Praticamente Quem costura sabe Né Só que ele só Estava na promoção Por causa Que não tinha Numeração Também Tá Essa blusinha Meninas Olha que linda Assim A gente não dá nada Pra ela aqui Quando você veste Ela fica uma gracinha Eu não sei falar certo Parece uma Ela é toda de renda Olha Tá vendo Ela é toda trabalhada Ela tem vários Vários detalhes em renda Olha Vários tipos Tá vendo Aqui na barra Também Ela é toda trabalhada Na manguinha Também Olha Tá vendo Ela é linda E eu adorei Essa blusa Ela fica linda No corpo Tá Super baratinho Foi Eu não lembro O preço certo Mas tudo nessa loja É barato Né Então eu lembro Que foi super baratinho Ela fica com a manguinha Três quartos Eu adorei Essa blusinha E se você quiser ver E se você quiser ver Como que ela ficou No corpo Entra lá No blog Tá O próximo produto Que eu recebi Meninas O que falar Desse vestido Gente Ele fica perfeito No corpo Ele fica maravilhoso Ele só tem um pequenininho Porém Nele Ele é transparente Então eu vou forrar ele Eu vou colocar forro Tanto na parte do busto Como na parte de baixo Inclusive Olha Vai ser até bacana Porque olha Ele é aberto Ele tem essa fenda Da parte da cintura Até embaixo Ele é longo Ele é de crepe Tá vendo Só que ele é transparente Olha E ele fica perfeito No corpo As costas dele Gente É deuso É maravilhoso Esse vestido Olha aqui Ele amarra Você prende aqui E aí ele tem essa faixa Que você amarra na cintura Ele é lindo demais Tá vendo Então eu vou forrar ele sim Pra mim poder usar Como eu disse Se ele é crepe branco Todo estampado Tá Eu só vou colocar Uma sainha de forro E aqui no peito Não sei ainda Como eu vou fazer Mas é só essa parte Onde vai Aqui Talvez eu nem forre Talvez eu use com sutiã Daqueles que cola Porque como as costas Ficam todas abertas Não tem como usar Com sutiã Então talvez eu use Com aqueles sutiãs Que cola Não sei ainda A parte de cima A parte de baixo É muito simples forrar Né meninas Só vou pôr aqui Uma sainha mesmo De algum tecido branco Você pode pôr até outra cor Se você quiser Tá Que fica bacana E eu amei esse vestido Também tem foto dele no blog Se você quiser ver Se você quiser ver Como ele fica no corpo Deus Maravilhoso Também não dei nada A hora que eu visto Gente As roupas de lá Assim A hora que chega Você fala Bonito A hora que você põe no corpo Esse vestido Ficou perfeito No meu corpo Esqueci de falar Os tamanhos Né Essa blusa Aqui é tamanho Único Tá Ela foi tamanho Único Tá E serviu Certinho em mim Vocês vão ver lá No No blog Que ela serviu Este vestido Aqui Deixa eu ver Aqui o tamanho Dele Este vestido É no tamanho M Que eu peguei Tá Ele é um tamanho M E deu super certo Ele ficou perfeito No meu corpo E ele é longo Maravilhoso Com essa fenda Gente Ele veste super bem Lindo de morrer Amei esse vestido Próximo E último vestido Que eu deixei Por último mesmo Porque é o mais lindo E Meninas Chorem Que eu paguei R$3,99 E tinha Tamanho M Tá Olha este vestido O que falar De este vestido Então ele é um tamanho M Ele é com Estitule Bordado Olha isso A parte de cima dele Então fica toda transparente Aí ele tem aqui Olha O busto dele Tá vendo Que é forradinho Com Aqui na parte de cima É uma malinha preta Aí tem a saia Que é bem rodadona Toda no tule Bordado Maravilhoso Olha isso Pessoal Que linda Tem forro Na parte das costas Olha Ele não é forrado Na parte das costas Fica transparente Mas é lindo Mas é lindo Né Deixa eu pôr aqui Na mesa Pra vocês conseguirem ver Olha que linda A parte das costas Também E aqui a parte Da saia Tá vendo Olha Ele é todo Transparente Aqui esse tule Aí ele tem Este tule Aqui Que é o Todo bordado Na saia Ele tem Um outro tule Embaixo Que é aquele tule Pra dar volume E ele tem O forro Da saia Tá Então tem este Outro tule Aqui embaixo Que é pra dar O volume Na saia E olha que graça Que fica Fica muito menininha Eu amei Esse vestido Olha isso Pessoal Gente lindo Pra ir numa festa Com salto Maravilhoso Este daqui Foi o vestido Que eu mais gostei E foi assim Né Tipo Por 3,99 Minha amiga O que falar Como que a gente Compra um vestido Desse por 3,99 Então Eu amei Esse vestido Foi o que eu mais gostei Não tem como né O que eu mais gostei De tudo Foi esse vestido Que eu achei ele mara Bom pessoal Então tá aqui Foram esses Os produtos Que eu recebi Lá da loja Gamis Todos os produtos Eu amei Achei a qualidade Muito boa Tá Como eu disse Alguns não são pra mim São de presente Que eu comprei Porque estava barato Mas não tinha numeração Mas o bacana Da Gamis É que assim Toda semana Se você entra lá Eles estão mudando As promoções Sabe Então Vamos supor Aquela blusinha Estava 1,99 Semana que vem Eles tiram ela Da promoção Ela vai pro preço normal E aí eles colocam Outra coisa Por 1,99 Então quando eu entro No site Eu já vou lá Eu já coloco lá Promoção Já coloco direto Na promoção E coloco do preço Menor Pro maior Porque daí já aparece As coisas mais baratinhas E tem muita coisa Sério meninas Esse vestido aqui Foi um deles Era aquelas promoções De tempo Sabe Então Deu tempo De eu comprar A hora que eu vi Eu falei Não vou comprar Muito barato E você compra Você fala Mesmo que não sirva Você dá pra alguém Porque é muito barato E foi o caso Daquele vestido de borboleta Com o sobretudo Que infelizmente Não me serviram Aquele sobretudo Sério Era pra mim Eu queria de verdade Ele pra mim Eu tô até pensando Se eu realmente Não tiro a manga dele E faço Eu compro o tecido igual E faço a manga Só que ele é todo embutido Vai dar bastante trabalho Sabe Porque eu amei Aquele sobretudo Mas não me serviu Bom Deixa eu parar de falar 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 Que esse vídeo Tá maior longo Já hein Bom pessoal Qualquer dúvida Que vocês tenham Sobre a loja Pode me deixar Aqui embaixo Nos comentários Ou pode me enviar Por e-mail Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ver esses recebidos E eu espero vocês Em um próximo vídeo Tchau